Um dos cinemas mais antigos de São Paulo está de volta. Tudo começou em 1943, quando se chamava Cine Hits. Cinco anos depois, virou Cine Trianon. Em 1967, se transformou em Cine Belas Artes. Durante anos, exibiu filmes importantes, passou por alguns perrengues e fechou as portas em 2011. Mas, no dia 19 de julho de 2014, uma nova história começou. Agora batizado como Caixa Belas Artes, o cinema voltou, contudo, para a alegria dos cinéfilos. O Cine Vítor esteve na reabertura e conversou com algumas personalidades que passaram por aqui. Em 71 anos de história, muitos filmes passaram no Belas Artes. O drama Medos Privados em Lugares Públicos ficou três anos em cartaz e foi exibido no último dia em que o cinema esteve aberto, em 2011. Agora, ele está de volta à programação. Então, vamos relembrar algumas obras que passaram aqui? A Cine Vítor esteve aberto, em 2018. A reabertura do Belas Artes, agora chamado de Caixa Belas Artes, foi uma grande festa. O Cine Vítor esteve presente e conversou com algumas personalidades para saber quais dos filmes que elas assistiram aqui que marcaram suas vidas. Confira. Olha, eu fiquei puxando pela memória essa semana e o primeiro filme que eu vi nesse cinema foi o Romeo e Julieta, do Zeffirelli, que ficou em cartaz aqui por dez meses. Eu tinha me mudado para São Paulo em 68, o filme começou a passar aqui em 69, em agosto de 69. Então, a minha história é totalmente colada com a do Belas Artes. É isso. Tá? Não sei se a memória está me traindo, mas... Eu morava aqui do lado, né? Então, eu vinha muito aqui ao cinema no Belas Artes, morava ali na Jaú. E lembro de ter assistido Rosa Púrpura do Cairo, se eu não estou enganado, foi aqui. Com a Estela já casada, aqui morando aqui perto, nas proximidades da esquina da Paulista com a Consolação. Boa sorte para o Belas Artes. O primeiro filme que eu vi aqui foi Meu Tio, eu era bem pequeno, devia ter uns oito anos. Estava acostumado a ver aqueles desenhos da Disney e aí vi esse filme francês, quase mudo, né? Com personagens esquisitos. Foi um filme que me marcou muito desde aquela época. Então, já desde criança o Belas Artes foi importante na minha vida. Ai, olha, nem sei os filmes que... Eu assisti tanto filme extraordinário aqui, porque eu frequento esse cinema desde a primeira fase. Quando ele abriu aqui e que passou a ser um espaço de convivência, de discussão e de você estar vendo uma cinematografia que normalmente você não via em outros cinemas. É um cinema de rua. Então, é um cinema que a gente acompanhou toda a trajetória. Quando a primeira fase que teve a crise quase fechou, aí o Sturm lançou o seu projeto, aí houve de novo essa interrupção. E agora o Poder Público, Prefeitura de São Paulo, a Caixa Econômica e mais um movimento extraordinário da sociedade civil, que se mobilizou pela manutenção do espaço, esse espaço afetivo do cinema aqui em São Paulo. E a gente está vendo essa resposta hoje. O poder da arte e da cultura é enorme. Então, estou muito feliz de estar podendo, nesse terceiro momento, estar aqui na reabertura desse espaço do cinema, esse espaço da imaginação, da criação e também dessa troca extraordinária que só as artes podem trazer. Depois de tantas lembranças e muitos filmes, o Cine Vitor fica por aqui. Para saber a programação do cinema, acesse www.caixabelasartes.com.br E não esquece de deixar o seu recado aqui pra gente, www.cinevitor.com.br Semana que vem, a gente volta. Tchau!